As tretas aqui da Grande Vitória, uma mulher, gente, apanhou do namorado e se jogou do carro em movimento pra não apanhar mais. Balança. No corpo, várias marcas de que essa auxiliar de serviços gerais de 24 anos sofreu. Nós estamos no bairro onde a polícia afirma que aconteceram as agressões aqui em Itanguá, Cariacica. Dá uma viradinha aqui, ó. Foi nesta rua onde tudo aconteceu. Foi aqui que a mulher foi obrigada a pular do carro em movimento com o filho de 3 anos no colo. Mas essa história não começa aqui. Muito pelo contrário, começa bem antes, no domingo, de tardezinha ali, quando o casal vai pra um bar. E aí eles começam a beber, de acordo com informações que a vítima passou pra nossa equipe, ela o tempo todo pedindo pra ir embora. Vambora, vambora que eu tenho que trabalhar no outro dia, que no caso é hoje. O filho de 3 anos do casal ali, acompanhando tudo. Vambora, amor, eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar. E o cara querendo ficar no bar, tomando a cerveja dele. Eu pedi pra ele pra gente poder ir pra casa, né? Só que aí ele falou que não, que não queria ir, que era pra esperar. Uma, duas, três, quatro horas da tarde, a mulher olhando no celular, oito horas da noite. Foi só mais ou menos nas oito da noite que o cara decidiu, o agressor decidiu ir embora do bar. Ou seja, ficou esse tempo inteiro com a esposa e com o filho de 3 anos ali tomando cerveja. E aí, a mulher narrou pra gente que estava extremamente cansada. Ela é auxiliar de serviços gerais, então ela trabalha, né, bastante durante a semana. Ela falou assim com o marido, ó, vamos direto pra casa porque eu tô muito cansada, ainda tenho bebê pra cuidar. Então daqui a gente vai direto pra casa. Mas esse pedido que a mulher fez pro marido teria sido o estupim de toda a agressão. Quando foi chegando próximo da nossa residência, ela falou bem assim, eu vou passar aqui na casa da minha mãe, tem algum problema? Eu falei bem assim, não, não tem problema. Eu falei, deixa que você não demore porque eu preciso pra casa descansar. Aí ele começou a questionar comigo, falou bem assim que ia lá assim na mãe dele, que ia demorar lá até a hora que ele quisesse, que se eu quisesse eu ia ter que esperar. E ele me levou pra uma rua primeiro. Aí ele me levou, ele desceu da rua da nossa casa, levou eu pra uma rua. Aí eu falei, pra onde você tá indo? Ele cala a sua boca, ele começou a me bater. A rua, de acordo com a vítima, é essa aqui. Fica também em Itanguá, Cariacica. A mulher contou pra nossa equipe que o carro que o marido dela tava dirigindo estava em baixíssima velocidade. Por quê? Ele engatou ali a primeira e ao mesmo tempo em que ele tava com o carro em movimento, ele também estava agredindo essa mulher. Você vê que nós estamos na principal aqui de Itanguá. Vou pedir pro Alex mostrar que isso não aconteceu na principal. Ele não tava em baixa velocidade na principal rua do bairro, e sim numa ruazinha pequenininha que fica ao lado. E aqui nessa rua, onde as agressões aconteceram, ele engatou a primeira e começou a bater na mulher. Aí ela viu uma oportunidade de sair do veículo, já que ele tava devagarzinho. Ela abriu a porta e tentou pular. Ele não deixou, ele puxou ela pelo cabelo, segundo o depoimento dela. E aí nessa segunda oportunidade, ela consegue pegar o filho de três anos, colocar no colo, abrir a porta novamente. E só então, na segunda tentativa, ela consegue sair do veículo. A vítima conta que foram os fiéis de uma igreja que estavam na rua pós-culto, que socorreram ela e chamaram a polícia. Quando eu vi aquele grupo, a minha única coisa foi abrir a porta e pedir ajuda. Quando a polícia chegou aqui no bairro, a cena que os policiais viram foi a seguinte, eles narram isso durante a ocorrência. Que eles chegaram, a mulher tava acolhida, no meio mesmo assim, né, de um montinho de gente que estava acolhendo essa mulher, protegendo ela e o filho. E o agressor não foi embora do local. Ele ficou aqui, ele não fugiu. A todo momento, ele tentava convencer as pessoas que estavam protegendo a esposa dele, de que ele não tinha feito nada, de que não tinha acontecido nenhuma agressão dentro do carro. Só que tudo mostrava o contrário. A mulher tinha marcas de agressão, estava muito nervosa. O corpo dela tava todo marcado, com ranhão, com roxo. A criança também tava bastante abalada, chorando muito. O nariz da mulher chegou a sangrar durante as agressões. A polícia, então, foi obrigada a algemar esse homem, que estava extremamente agitado e ameaçando as pessoas. A auxiliar de serviços gerais contou que foi casada com o suspeito oito anos. Eles têm um filho de três anos. A jovem contou que conheceu o homem quando ainda era uma adolescente, 16 anos de idade. E desde então, vive essa vida de apanhar e perdoar. Um ciclo que, desta vez, ela pretende encerrar. Ele me manipulou, ele me ameaçou, ameaçou minha família, ameaçou de estar meu filho de mim. E eu voltei de novo. E quando eu voltei, ele não me agrediu, mas ele me manipulava. E aí, hoje, novamente, eu pedi a medida e espero que ele fique lá. E aí, hoje, eu vou fazer um ciclo. 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 E aí, hoje, eu vou fazer um ciclo.